Vitor, Convia, Moble, Guararapes, Multilaser e Burger King, acho, no portfólio. Porque BB... Seria BBRK, na verdade. Acho que era BKBR. No portfólio não teria muita exposição ao varejo? Não acho que teria muita exposição ao varejo. Primeiramente, porque a gente tem que levar em consideração qual é o tamanho de cada posição dessas no varejo. Assim, se eu tiver via no portfólio e a via for 90% do portfólio, e 5% for Moble, eu tenho 95% do portfólio com duas varejistas. Aí eu posso dizer que é muita exposição ao varejo. Agora, se eu tiver 10 varejistas que correspondem a 30% do portfólio, é muita exposição ao varejo, é discutível. Primeiramente, tem que ver o quanto se tem no portfólio. E ali, o meu, pelo menos, está bem distribuído de modo que não pesa para mim de modo, não acho que está muito exposto. Multilaser, como eu disse, é uma proxy, é vitino, é próximo de, mas não chega a ser varejo, dado que eles fazem fabricação, montagem e por aí vai. Então, tem uma diferença. Burger King, que eu imagino que seja o que tenha sido colocado ali. Estou extrapolando aqui. Burger King tem um funcionamento parecido com o varejo, mas é food service. Isso dá uma distanciada de qualquer forma. Aí, quando entra em via, você tem agora toda uma diversificação na operação para a fulfillment e a parte financeira, o que ajuda bastante a ficar em uma situação mais completa. A mesma coisa acontece com o Guararapes, no que tange o financeiro, com a Midway virando banco. E a Mobley é um caso mais específico de tentativa do breakeven ali com a criação de um modelo que, diga-se de passagem, é bem específico vinculado ao móvel. Então, não vejo não. Acho que é bem tranquilo. Acho que está bem tranquilo. Mas acho que vale a pena lembrar sempre que, quando eu falo muita exposição, eu tenho que levar em consideração o quanto do portfólio está exposto àquilo. Só para dar um exemplo hiperbólico aqui, só para fazer um ponto, 30 ativos de varejo ocupando 10% do portfólio, meu portfólio não está muito exposto ao varejo. E ali, na exposição que tem nos meus portfólios aqui, o meu e de cliente, nenhum deles é gritante. Não sei de cabeça quanto é, não vou ficar chutando aqui. Mas nenhum deles é gritante. A gente não tem uma exposição agressiva à varejo. É muito mais uma diversificação das posições em varejo do que propriamente uma exposição mais agressiva. Tá, Victor?